Yo! E aí, bros e brositas! Beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a uma nova temporada de 7 Days to Die, dessa vez com o mod Undead Legacy. Muitos de vocês me pediram pra trazer esse mod aqui. Cara, é um mod bacana, é um mod que graficamente e mecanicamente também, né, é um mod muito, mas muito bem trabalhado. Vocês vão ver que se torna outro jogo. É muito bacana, mas o Kaizinho já testou esse mod aqui, eu acho que foi na versão Alpha 19. Sendo bem sincero com vocês, eu não gostei muito por conta da complexidade de você fazer os itens, tá? Mas eu acho que hoje eu tô entendendo mais ou menos como que é a proposta do mod. E acho que você, quando você joga com essa, tendo a ciência de como que funciona o mod e da proposta dele, eu acho que você tem outra visão que eu acho que é o meu caso. Mas a gente vai testar, tá? Eu não vou garantir que vai ser uma série com 50, não vou garantir nada. Eu vou garantir que a gente vai fazendo aqui de acordo com o que eu for curtindo. Vai ser igual a temporada anterior. Eu encerro quando eu ver que já deu, beleza? Bom, espero que vocês curtam aí. É um jogo muito bacana, vocês vão ver. É praticamente outro jogo, cara. É outro jogo. Bom, eu já criei o mundo aqui pra não demorar, né? Pra não ficar... Tá aqui. 15ª... Caraca, 15ª temporada, mano. Se você é novo aqui no canal e você não viu nada ainda das outras séries, mano, eu recomendo muito que você veja desde a primeira temporada. A gente começou, acho que foi no Alpha 15, eu acho. Acho que foi. Mano, é muito interessante você ver a evolução, tanto do jogo quanto do jogador, cara. Só que assim, se você for assistir, de antemão eu já peço desculpa, porque nas primeiras temporadas tinha muito palavrão. Então, releva aí, tá? Tá, vamos lá. Aqui tá as minhas configurações aqui. Eu não sei se tá muito fácil ou muito difícil, mas a gente vai ajustando conforme for andando aí, tá? Aqui, beleza. Experiente aqui também. Deixa eu ver o que foi que eu mexi aqui. Aqui, o máximo de zumbi. Eu não sei se isso é muito, cara. Esse é o máximo de zumbi no mundo, né? É, no mapa inteiro. Eu não sei se isso é muito ou se é pouco, mas a gente vai sentindo aí conforme for jogando, tá? Tirei o dano aqui, ó. O dano da granada também, sei lá. Peguei trauma agora dele. Mas vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, brusada. Espero que vocês curtam, cara. Eu tô animado. Eu gosto muito de descobrir mods novos e de todo esse comecinho do jogo que você não tem nada, que você tem que começar construindo do zero tudo, né? Mas, assim, eu já deixo de antemão avisado que eu não vou fazer mais base do zero. Eu vou pegar uma pronta. Porque, cara, não faz muito sentido a gente fazer uma base do zero pra colocar nosso loot e outra pra loot de sangue. Se é só pra colocar uma pra seus itens, pega uma casa já pronta e só fortifica ela e tudo certo. Que é o que eu vou fazer aqui, tá? Bom, Undead Legacy, pra quem não conhece, é um mod que, segundo o desenvolvedor, né? O Modder, ele foca bastante, ele se inspira bastante na série de Fallout, Project Zomboid também, Kona e outros lá que eu não lembro. Então, o mod, ele tem muita coisa diferente, cara. Por exemplo, é uma coisa muito boa que eu sempre me queixei nesse mod. Sempre. Aliás, no jogo. Eu sempre me queixei no jogo. Você vai numa casa. Ah, eu vi uma lanterna ali acesa. Eu não posso pegar essa lanterna, cara. Só que aqui no Undead Legacy você pode pegar quase tudo. Você pode pegar sofá, você pode pegar cama, você coloca no seu inventário. É muito legal isso. Com exceção de mesas, né? Bancadas. Bancadas que não foi você que colocou, você não consegue pegar no mundo, beleza? Tem várias outras coisas. O mod, ele trabalha com sistema de peso. Você tem vários slots ali no inventário. Eu não sei se tem limite nos slots. Eu acho que não. Ou tem, não sei. Deve ter uma boa quantidade lá. Mas você tem que focar no peso. O peso aqui realmente, ele influencia, cara. Muito, muito. Inicialmente você começa podendo levar 100 quilos. Eu acho que é quilos a unidade. Não tenho certeza, tá? Ah, outra coisa. Veículos. Esse modo tem muitos veículos. Muitos veículos da hora. Muitas armas da hora. Tem helicóptero muito da hora mesmo. E o que é melhor, você encontra esses veículos pelo mapa. Obviamente eles estão quebrados. Você vai ter que usar kits de reparo específicos, né? Tem kit de reparo pra bicicleta, kit pra moto, kit pra caminhão e assim por diante. Aí você encontra o item. Aliás, o veículo. Usa esse kit de reparo e pega o veículo pra você. Eu acho que isso não é muito fácil de conseguir. Mas a gente vai descobrir, tá? Sistema de skills. Parece que foi tudo refeito também. Cara, vocês vão ver que a progressão nesse mod, ela é bem lenta. Por exemplo, tem itens que você vai craftar que requerem 12 itens pra você craftar um item só. Diferente do... Acho que no Vanilla, acho que é máximo 4, eu acho que é 5. Aqui até 12. Por exemplo, se você vai fazer um machadinho, você precisa de corda, você precisa da pedra, você precisa do cabo, né? Da madeira pra fazer o cabo. É tudo, é muito, vamos dizer assim, realista o craft, tá? Então, por conta disso, creio eu que o mod, ele se torna um pouco lenta a progressão nele. Eu acho, tá? Eu nunca joguei nada, nada. Quer dizer, joguei 5 minutinhos aqui só pra testar o desempenho nessa versão Alpha 20 aqui, tá? Mas a gente vai aprender juntos aqui. Quem tiver experiência com o mod, mod Undead Legacy, tá gente? Se você tem experiência, se você joga o mod Undead Legacy, deixa comentários aí ajudando, tá? Agradeço os comentários de todo mundo, mas na temporada anterior, teve gente que tava me dando dica achando que eu tava jogando o Undead Legacy e eu tava jogando outra coisa. Por exemplo, me disseram, ah, você pode levar as caixas das casas. E no Dark Nesfos não tem isso. Aqui tem. Então assim, se você tem experiência com o mod, deixa dicas aí. A primeira pergunta que eu deixo é, qual o veículo que a gente deve focar? Porque outra coisa muito importante, o veículo ele também tem limite de peso que ele pode carregar. E a mecânica do jogo é tão complexa, não vou dizer complexa, mas completa. Tá, tão bem trabalhada que influencia até o seu peso com o seu inventário entrando no carro. Se você exceder o limite, o carro não sai do lugar. Vocês vão ver que é muito legal o mod, cara. É um jogo de sobrevivência, eu acho que é mais focado na exploração mesmo do que lua de sangue, tá? O que é uma coisa bem da hora, que eu acho que na minha opinião. Muito tocado. Tem alguns carros que eles vão tá trancados, você tem que usar lockpick, tá? Tá, aqui de início, ele já deixa uma mensagenzinha aqui, ó. Acho que tá aqui, ó. Introdução. Tá, e ele dá dicas aqui de tudo que você pode fazer com esse mod aqui, ó. Ó, você pode pegar as caixas, pra você... Pode pegar essa caixa de papelão, pode pegar até o lixo, pra você usar como container pra guardar suas coisas, porque inicialmente você não consegue fazer caixas, tá? Baús e tudo mais. Pegando estação de trabalho. Aqui, ó. Estações de trabalho encontrado no mundo, que não foram feitas pelo jogador, não podem ser coletadas. Pegando decoração, você pode pegar essa mesa de sinuca. Tudo que não pode ser craftado de decoração, você pode pegar, cara. Muito bacana isso. Ó, você pode pegar as luzes. Só que isso aqui... É estranho. Aqui ele fala o seguinte. A maioria das luzes não pode ser fabricada. Portanto, a principal maneira de conseguir várias luminárias pra sua base é encontrar no mundo e pegá-las. Algumas luzes não precisam ser conectadas a uma fonte de energia, como lanternas vermelhas ou amarelas. Essa daqui, você vê que no jogo ela não tá ligada a nenhuma fonte de energia, mas quando você pega pra você e você coloca, ela vai ficar apagada. Então, essa precisa. As únicas são aquelas lanterninhas mesmo que eu costumo usar pra iluminar. Aquela vermelhinha, tá? Agora essa outra aqui é amarela. Não sei que lanterna é essa. Ah, deve ser aquela... Ah, sei, sei. Aquela, como se fosse aquela lanterninha de pilha. Bacana, bacana. A gente tem que ficar atento de quando encontrá-las levar pra base, cara. Tá. Ah, assim, como vocês estão vendo, cara. Até essa parte do modo tá traduzido. É um brasileiro, eu não sei quem é. O brasileiro que tá traduzindo isso aqui. Se ele estiver assistindo esse vídeo, coloca aí nos comentários pra eu saber quem é, tá? Muito obrigado, cara. Você tá traduzindo aí. Ajuda muito, velho. Muito mesmo. Pegando luzes, coletando dobradiça. Pronto. Isso aqui, se você vai... Até pra você craftar uma porta, você precisa de drobadiça. Precisa de porta de... Estudar português também, né? Você precisa de dobradiça, cara. Pra você fazer, acho que wood frame, parece que precisa de prego. Mas prego a gente consegue quebrando esses sofazinhos aqui. A gente consegue até fácil no começo. Isso aqui você pode dar scrap pra pegar o latão dele também. Mas, enfim, pra você fazer porta, precisa de dobradiça. Acho que precisa de maçaneta. Enfim, precisa de várias coisas. Coletando resina. É... Faca. Ok. Alguma facão. Isso faz árvore aqui. Ficou incompleto. Não sei porquê. Coletando prego. Aqui, ó. Você pega prego. Coletando água. Você só consegue água nesse mundo. Nessas fontes aqui. Ou pias. Ou barris. É... Deixa eu ver o que mais. Não lembro. Mas só nessas fontes. Você não consegue pegar em lagos e rios. Você não consegue pegar água deles, tá? É... O que é meio estranho, mas tudo bem. É focado pra... Ter essa dificuldade, né? Até porque essas pias aqui, elas não são infinitas. Por exemplo, aqui você tá vendo. Um barra três. Ou seja, você só pode vir com três potinhos de água e coletar aqui as três unidades. Tá? Juntando gasolina. Mesma coisa. Você vem nas bombas de gasolina. Gasolina aqui. Pelo que eu vi, é uma coisa rara, véi. Então a gente tem que pensar direito o quanto a gente tá se deslocando com o veículo e tudo mais. Pra gente pegar o veículo, você tem que ter esse galão. E você consegue pegar dos outros veículos que estão pelo mapa. Isso é muito bom também. Vocês estão percebendo, né, cara? Que dá toda uma... Uma... Mecânica é diferente pro jogo. Tá? É outro jogo, mano. É outro jogo. Eu gosto muito disso, véi. Muito mesmo. Desse realismo, assim. Eu não gosto muito da questão do craft ter todos os itens. Mais em questão do tempo que você leva pra fazer as coisas. Mas, enfim. Isso eu acho que a gente se acostuma facinho de boa. Coletando titânio. Aqui pra gente pegar titânio. Parece que a gente precisa de uma máquina. É um recurso muito raro. Procurado. É usado. Tá. O estileno é o único lugar pra encontrar algum minério de titânio. Algum minério de titânio. Que? Ah, tá. Veio de minério de titânio. Entendi. Portanto, a única maneira segura de obtê-lo é saqueando, comprando de um comerciante ou usando um extrator de minério. Que tem uma pequena chance. Pequena chance. De extrair pequenas quantidades. Caraca. Pequena chance de pequena quantidade de titânio em cada ciclo de colheita. É. Só se a gente botar vários desses aqui, né? Criação de pesquisa. Pelo que eu entendi, com isso aqui, você consegue desbloquear qualquer receita no mod, tá? Pelo que eu entendi. Posso estar falando besteira aí, tá, gente? Inventário. Isso aqui é muito bom, véi. Lembra que nos... Isso aqui eu mostro daqui a pouco, na prática. Eu acho que é melhor. Ó. Busca de inventário. Se o seu inventário tá lotada, se você não sabe onde encontrar, você vem aqui e digita que você encontra o item específico que tá no seu inventário. Fixar receita. Aqui sim, enfim. Lembra que o Kaisite falou... Isso é só pra quem tá acompanhando a série de Osiris New Dawn. Que a gente fixa a receita do item na tela, pois é. No Dead Legacy tem isso. Muito bom. Muito bom. Veículo aqui. É o que eu falei, né? Que você consegue... Ah, tem o velocímetro aqui. Tem o peso que você tá carregando e tudo mais. Veículos. Ele tá dizendo que o veículo é reparável. É... Alternando. Pronto. Você pode pegar um veículo da polícia e ligar a sirene dele, fi. Liga aí. Que da hora. Bom. Já mostrei todo o texto aqui. Já teve gente que pulou aqui. Vagabundo. Tô brincando. Mas vamos lá. Vamos jogar. Ali no canto superior direito tem nossas missões. Coloca a bolsa de emergência no chão. Tá aqui, ó. Vocês perceberam que o nosso cinto ele some, né? Ó. Fica quase nada na tela. Você mexe o scroll e ele aparece. Que da hora. Tá. Ah... Caraca. Bastante coisa aqui. Vamos vestir logo umas coisas aqui. Veste, veste, veste. Ok. Abra a janela de ar. A janela de ar é esse aqui, ó. Tchuin. Ok. Colete galho. Vamos lá. Vamos pegar os galhinhos aqui, ó. Tchuin. É base cola, né? Bom, como a gente sabe que tem que fazer a nossa... Aliás, que o veículo... Ô caramba. Que o combustível aqui é um item raro no começo até você conseguir craftá-lo. É bom a gente planejar direito a nossa base bem próxima do trader, né? Pra gente não ter problema. Então espero que o trader que a gente vai encontrar... Que ele seja um local bacana, né? Preciso de oito predas. Isso é muito bom, cara. Fica a marcaçãozinha aqui, ó. Você não precisa estar se preocupando, hein? Cadê a preda? Cadê a preda? Aproveita e pega isso aqui. Ó, até isso aqui você consegue pegar, ó. Olha isso. Se liga. Aí você vem aqui, ó. Aí ele diz aqui, ó. Caixa de armazenamento. Ela tem 15 slots pra você guardar as suas coisas. Se você quiser. Aqui tá o peso dela. Aqui tá o peso que a gente pode levar, tá? Nossa grana. Você consegue organizar o inventário por ordem alfabética. Por... Eu não sei o que é esse. A... 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 Eu vou passar tudo pra cá. Só que eu não quero passar esse, esse e esse. Aí é só você passar o mouse em cima e apertar o L. Não sei se vocês conseguiram ver que ficou um listrado, ó. No fundo. L, L. E agora tudo que eu passar pra lá, vai passar tudo com exceção desses três aqui. Cadê? Como é que faz pra passar? Ah... Inspecionar. Arrastar. Aqui. Aqui? Ah não. Aqui. Aqui. Vamos ver todos os itens restantes da mochila pro recipiente. Mover todos os itens da mochila. Ué. Ah. Ah, tá. Viu? Ele protegeu todas essas aqui. Qual a diferença desse e desse? Não entendi. Tá, tudo bem. Vou pegar isso aqui. Beleza. Vamos lá. Falta preda aqui ainda. Falta uma preda. Duas preda. Ah, sim. Pra você consertar os veículos e tudo mais. Vai precisar de pneu. E não é um pneu pra tudo, não. Existe pneu de bicicleta, pneu de moto, pneu de caminhão, pneu de carro comum. Cada um é um item específico, cara. Ó, já tem uma moto aqui no chão. Não, essa daqui não conta, não. Quando é algum reparável, ele aparece o nome. Reparável. Machado de preda. Ó, se liga. Fixar. Ó. Ele já deu a receitinha aqui, ó. No canto direito ali, ó. Da hora demais, véi. Tá, vamos lá. Fabrica aí. Beleza. Vamos abrir essa mochilinha aqui. Oh, fuzil de canto já vem pra cá, véi. Se precisar aí, só não tem munição, né? Fabrica picareta de preda. Careta. Ó, pedra, corda e o galho. Pronto, você põe aqui. Põe aqui. Aqui. Interessante. Agora que eu tô percebendo, não tem nível não as coisas aqui, não, é? O que é esse H aqui que eu não sei? Ó. Toda a parte gráfica que eu falei, como ela muda. Vou ser estranho no começo porque justamente você tá com a cabeça no vanilla, véi. Esqueça que isso aqui é 7 Days. E entenda que você tá jogando um jogo do zero. Olha outra coisa que eu achei muito da hora. Ah, tô querendo fazer uma marcação aqui de um veículo. Do botão direito aqui, ó. Salvar ponto de interesse. Olha a quantidade que tem. Ah, é uma moto que tem aqui pra eu vir buscar depois. Aí você põe aqui. Teste, teste. Ficou a motinha aqui, ó. Da hora demais, cara. Tá, vamos lá. Colete galhos. Galhos. Vamos pegar galhos aqui, não é mesmo? Melhor ir com a mão que é mais rápido. Galho, galho. Ok. Estão percebendo que a gente só tá coletando galho, não madeira, né? Madeira você tem que pegar das árvores. Você só consegue depois que você derrubar a árvore todinha, véi. Deixa eu ver. Fabrica e lança de madeira. Não, o que fixar? Aí. Não sei se... Ó. Botãozinho é pra pegar aí. Muito bom. Precisa tá socando as coisas. Pegar mais galho. Outra coisa da hora aqui, ó. Quer dizer, bora ver se ele vai dar, né? Ó, ele deu favo de mel. Não é o mel em si, tá? Você tem que, ó... Jarro de mel. Você tem que juntar cinco e o pote. É, fi, agora você tem que ter o pote. Não é se você já pegava com o potezinho de graça do tronco, não. Ah, dá pra criar adesivo também, ó. Interessante. Ah, dá pra fazer dois tipos, ó. Com a garrafinha. Caraca, mano. O que eu achei muito da hora também no mod é que até os ícones e... Tudo que não é do Vanilla, ele conservou o mesmo estilo. Estilo visual da coisa. Porque você via, por exemplo, em outros mods... Ah, tem um veículo no chão. Você vê que ele não... O estilo de modelagem dele não tá parecido com o do Vanilla. E esses aqui estão, cara. Eu achei muito bacana isso. Tacoleta e tronco. Pronto. O tronco a gente tem que pegar daqui, ó. Pronto, pegamos 20 troncos aí. Coleta e ferro. Será que dá pra pegar daqui? Pedra... Ah, tem dois tipos de pedra, ó. Eu acho que aqui não tem nada. É só pedra mesmo. Que da hora, mano. É. A questão aqui, cara. É só você se habituar que... Eu tinha achado... Aqui, ó. Aqui tem ferro. É só você se habituar que isso aqui é outro jogo, cara. E que o progresso vai ser... Vai ser um pouco lento aqui, né? Ó, que da hora. Você vê o ninho com os ovos, ó. Aí ele some depois, que da hora. Vou pegar ferro aqui, ó. É, não é bem esse. Mas eu acho que se der scrap nesse aqui... A gente consegue. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Geralmente, seguindo essas estradas, você vai encontrar alguma cidade, cara. Vamos continuar na estrada aqui, né? Se bem que ele vai me dar o trader, creio eu, daqui a pouco. Tem sempre que ficar de olho no seu peso, né? 46 já. Ó, isso aqui é a durabilidade da nossa ferramenta, arma que a gente tá em mãos aqui, né? Estamina, HP, fome e sede. Ok. Onde é que eu vejo da barriga de XP? Não faço ideia. Ah, são 30 ferros, caraca. Olha, carrinho ali, ó. Deixa eu pegar logo isso aqui. Bora ver. Eu quero mostrar pra vocês como é que a gente faz pra destrancar portas e... E... E veículos, né? A gente tem que... Ó, resto de borracha. Pronto. Ah, não. Isso aqui tá... Tá destrancado. Olha só. Livro velho, tubo longo. Interessante... Ah, reparável. Pronto, aí, ó. Se você quiser... Eu não sei, cara. Eu queria que vocês me dessem a dica de qual veículo que tem melhor custo-benefício, mano. Porque tem muito veículo, velho, pra gente fazer. Deixa eu ver aqui se aparece aqui a helicóptero. Não. Que da hora. O que é isso? Boneco de neve. Caixa de papelão. Ué, não seria assim, não? Ah, cara. Eu acho que ele só aparece o que é craftável na bancada, eu acho. Será? Interessante. Ó, aquele carrinho ali tá inteiro. Quer ver ele? Ih, rapaz. Cadê a lança? Quer ver? A gente vai ter que desbloquear ele, provavelmente. Ué, bora? Ah, ele não lança não. Ah, lança. Pega. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, como vocês viram no começo, a gente tá jogando um nível acima do normal, tá? Eu acho que tá um acima do normal. É, trancado. Pronto, eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu matar logo esses enroelos aqui. Caraca, foi na boca dele. Beleza. Ó, se liga. Ah, mas eu tenho... Ah, tem, eu tenho, eu tenho. Ó, trancadinha, né? Ah, dá pra arrombar com o grampo, com a gasolina. Vamos tentar com o grampo, ali. Ó. F. Parece que tem o automático aqui e tem a chance, ó. 10% de chance de você arrombar automaticamente. Só que você pode vir manualmente aqui, ó. Kaisite é bom nisso aqui, cara. Deixa eu só achar aqui. Olha, vai diminuindo... Quantas vezes você for errando, ele vai diminuindo a chance, que é como se a gasoa fosse quebrando. Opa, Kaisite... Opa. Ih, caramba. Ó, esse aqui é a durabilidade da gasoa. Ixi. Ih, caramba. Caraca. Ah, mas o louco, muito fácil. É não, fi. Quebrou? Ih, rapaz. Ué. Ih, quebrou. Tá, vamos tentar com isso aqui. Opa. Ô, miséria. Caraca. Ô, louco. Mano, só que eu falei que eu era bom nisso. Vamos lá, vem, ó. Olha aqui, mulher. Tô trabalhando, tá? Ei. Olha aqui. Tô trabalhando. Que coisa feia. Caraca, só porque eu falei que eu era bom, mano. Vai me fazer passar vergonha. Toma aí, pra aprender a ser humilde. Seu aparo. Foi. Show. Tem nada de fácil nisso aqui, não, viu, meu patrão. Mas eu acho muito da hora isso aqui, cara. Acho muito melhor. Ô, louco. Já encontrei uma broca? Ixi, rapaz. Aí tem coisa errada, hein. Se ele me deu já essa broca aí, isso quer dizer que... Não vai ser uma boa ideia eu estar usando o broca, viu. Ah, se bem que é combustível, né, cara. Tem a parada do combustível no jogo. Então, a dificuldade, eu digo. Vai, 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 vai. Vem, caixa. Ah, tem outra pedra de ferro aqui. Pedra de ferro, né. Outro minério de ferro aqui. Veio de ferro, já. Ih, errou. Cara, eu tenho a impressão de que ele pula mais alto, ó. Ah, ele pula um zumbi, ó. Ele pula mais alto. Ou seja, o maluco já nasceu com... Com... Skills e parkour aí, fi. Aí sim. Teria mais embaixo? Ah, tem, ó. Só que eu não vou levar muito ferro, não. Porque pesa, né, fi? Travante. Porque pesa, fi. Vem cá. Oi, delícia. Errou. Errou. Ai. Pega. O que é isso? Dá pra dar amor, não dói, delícia? Mais uma lança, dói. Toma, é. É, tá já quebrando nossa lança, né. Vamos lá, vamos lá. Essa, essa van da... Ah, eu gostei dessa van aqui, cara. Nessa cor, tá ligado? Cinza. Eu gosto de cinza. Vai, 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 vai. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o novo mundo aqui e testar no modo criativo esses veículos. Eu quero ver quanto que cada um consegue levar, né. E ver a carga, aliás, a velocidade e tudo mais. Ó. Aqui é aquele velho sistema. Muito bom de evolução que você... Upa conforme você vai usando as coisas. Isso é muito bom. Ué, quebrou? Ah, tá. Isso é muito bom, cara. Vixi, não tá carregando. Ah, eu acho que eu sei por que ele não tá carregando. Caraca, tem... Nossa, tem toda uma configuração da HUD aqui do mod. Eu não sabia, velho. Opacidade do plano de fundo. Que massa, velho. Pronto, configurei aqui, brousada. Coloquei algumas coisas na tela que não estavam aparecendo. O problema, acho que tá nessa malha dinâmica aqui, cara. Buff de reivindicação dentro de terra. Massa não. Processamento. Opção de malha. Distância da malha. Acho que é isso. Será? É. É isso mesmo. Beleza. Isso dá uma pesada um pouco no jogo, mas vamos ver. Deixa eu colocar até o... O FPS aí. Veja a diferença. 100 FPS tá aqui, mano. Cê tá louco. Vem cá, João. Vem cá. Fabrique mesa de madeira. Tá, provavelmente o trader vai tá aqui perto. Ó, eu coloquei pro cinto ficar aparecendo direto. Eu acho melhor. Interessante. O que que é esse cursor aqui? Foi o que ativei, obviamente, mas... Eu acho que é o de... Errou. Não. Ah, de furtividade, ó. Agora, esse aqui eu não entendi, não. Quem não? Ele tá dizendo aqui, ó. Cara, que da hora esse mod, mano. O cara tá de parabéns, velho. Ah, tá, 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 tá. É o meu... É a minha estamina, no caso. Quer ver? Ah, mas é só quando eu uso. É a minha estamina. Ah, gostei disso aí, velho. Gostei. Tudo bem que tá ali no canto inferior esquerdo, né? Mas... Bom que cê fica com o foco só olhando aqui. Gostei disso. Caraca, o cara pensou em tudo, mano. Muito bom. Ó, quando cê vai correndo ali, ó. O vigor vai diminuindo também. Ó, carvão. Não vou pegar não, porque pesa, né, velho. Que isso? Um vergalhão de titânio. Eita. Deixa eu sucatear. Será que vai ter titânio? Vem. É titânio aqui? Deixa aí. Eu não sei a utilidade. Tive aqui receita. Olha, dá pra fazer umas ferramentas, hein. Deixa aí. Eu não sei o quão raro é isso. Não sei. Vamos nessa. Deixa eu fazer a mesa que tá mandando aqui. É, só que o peso é 7,5kg. Beleza. Dá pra colocar no inventário. Eu acho que com essa mesa a gente consegue fazer o porreto, eu acho. Vamos ver, né? Eu quero o trader. Esse aqui ele vai mostrar, né? Tá, vamos colocar aqui. Colocar aqui. Qual que é que a gente move ela depois? Mesmo de carpintaria. Ih, era pra ter colocado? Nem vi. Não consigo pegar ela de volta com a coisa. Deixa ela ir pra ali. Irmão, tô ocupado, velho. Tem uma coisa que eu posso... Outra coisa que eu posso usar como arma aqui? Isso aqui, né? Dando 17. Porque eu quero já upar o porreto, tá ligado? Toma. Ixi, vai quebrar, hein? Quebrou. Quebrou. Deixa eu mudar aqui. Vamos ver isso aqui, né? Tem como reparar? Kit de reparo de sobrevivência. Caraca, até pra isso é um... É um reparo específico. Melhor o cano aqui. Tá pistolaço. Cuidado que o corno tá pistola. Toma, aí. Opa, dá pra descerzinho aqui. Osso. E nitrato de potássio. Perfeito. Bora carfitar a mesa de carpintaria aqui agora. Falta... Ah, nossa. Tem que tá com... Ah, parece que é evolu... Ah, mano. Parece que essa mesa aqui... É tipo... Ah, que da hora. É o pré-requisito, vamos dizer assim. É como se você... Tem essa mesa e você daí vai colocar os itens em cima dela. Que da hora, velho. Você vai entender, né? Não precisa estar explicando aqui umas coisas. Coisas óbvias. Isso aqui a gente pode ler, né? Isso aqui. Receitas. Ah... A gente consegue fazer outros... Outras receitas, hein? Ó, só que tem que ter o... Caraca! 200 cartões. Mor... Coloque mesmo de carpintaria. Beleza. Colete pedra, já tem. Colete fibra vegetal. Estão gostando do mod, cara. É como eu falei. Você tem que entender a proposta. Da vez que eu joguei, eu não curti. Porque... Eu vou ser sincero. Eu não curti, sabe por quê? Porque eu não entendi a questão das skills. Mas agora eu entendi melhor. Eu dei uma olhada básica. Aqui, ó. Tem as árvores, ó. Percepção, força, agilidade, robustez, intelecto, normal, isso. E tem as habilidades. Aqui, ó. Levantamento de peso. Pelo que eu entendi, esse é o que permite a gente ganhar... Leva mais peso no inventário, ó. Aumenta a capacidade de carga da mochila em 20 unidades. Não sei se é... Se é... É, não é slot, não, cara. Esse aqui, com certeza, é peso. E tem o mula de carga também. Só que ele... Aqui, ó. Só que ele aumenta... Ué, não entendi. Aumenta a capacidade de carga da mochila. Ué. É a mesma coisa, só que para... Então, no caso... Peraí. Aumenta em 100 unidades. Então, a gente vai... Então, a gente vai poder levar até 300 quilos, é isso? Caraca. Eu acho que é aquilo isso aqui. Eu acho que não deve ser... Slot, não, cara. Olha o tanto que tá. Eu acho que não deve ser slot, não, acho. Sei lá. Vamos descobrir, né? Assim. Colete... Corda de arco. É isso? Corda? Acho que é, né? Não, se bem que ele já tem ali no inventário, né? Não, pô, não é isso, não. Corda de arco? Ué, qual a diferença? Ah, aqui. Tem que ser na mesa, provavelmente, né? É, ó. Aqui, ó. Estão entendendo? Até você fazer o arco, você precisa fazer a corda do arco. Olha que da hora é isso, mano. É outro jogo, mano. Ó, tem a saída aqui. Botar pra cá. Beleza. Vamos fazer o arco primitivo. Aí. Não, que fixar. Eu tô botando... Botão errado. Flecha de pedra. Tava mandando fazer também. Flecha de ferro. Flecha de pedra. Fazer uma só. O que é que precisa? Ó, fibra. Caraca. Pelo menos não é corda, né? Que precisa. Foi igual o subsistence. Tá, deixa eu colocar isso pra... Deixa eu ver. Botar aqui. Ok. Tá sim, pronto. Flecha. Vem pra cá. Deixa eu até tirar isso aqui. Bom trabalho. Você provou os capazes de... Marcamos seu mapa. Ok. O trade, né? Comecei antes. Poder comprar e vender itens. Além de trocar histórias. Ok. 450 metros. Vai estar nessa cidade aqui mesmo, né? É cidade grande isso aqui? É, não. Seria bom o trade em cidade grande, hein, véi? Mas não tem problema. Qualquer coisa a gente se muda depois, né? E aí, a gente leva isso aqui ou não? Deixa eu ver o peso que é isso. Ixi, esse é demos. Isso não é bom. É, cara. Acho que eu vou deixar isso aqui, hein. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mesa. Ah, é fácil fazer, pô. É fácil. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Vou deixar. Eu posso dar scrap também, né? Não, o que é isso? Lasca de madeira. Tá, vamos lá. Vamos procurar esse trade aí. Oh, aí sim, hein. Fabrique por... Ô, louco! Aí sim, hein. Ô, delícia. Podemos fazer um porreto de aço agora. Bão demais, fi. Aí, ó. Ah, tem o de ferro também. Que da hora. Ó, enquanto você não tiver a... habilidade de craftar, ele não vai te dizer quais são os ingredientes. É muito da hora isso, cara. É, mas aqui ele tá dizendo, como assim? Ah, aqui é pra fazer o diagrama. O diagrama ele diz. Beleza, show de bola. Porrente de osso. Que massa, velho. Cria na mesa de carpintaria. Repara com... Ah, ele diz até o... Como que repara, ó. Qual o item usado pra reparar. Que bacana, velho. Eu consegui munição. Não, né? Aí é complicado, né? Eu não sei se munição é um pouco escassa nesse mod aqui, tá, gente? Cara, eu tô gostando, velho. Tô gostando. Se bem que eu gosto muito desse comecinho, cara. Muito, muito mesmo. E aí, irmão? Nunca mais tinha te visto, velho. Ele não tava no Dark Nessos, não, né? Como é que tá, meu velho? Como é que tá aí? Correndo muito? Ó, outro carrinho aqui. Ah, esse aqui não pode reparar, não. É, esse não pode, não. Mas tem vários tipos de veículo, velho. Vários tipos, mano. Eu queria ver os... Os... Os voadores, cara. Vamos ver aqui. O que é que tem de bom aqui? Caraca, dá pra usar até esse aqui, mano. Que da hora, velho. Eu queria ver esse carro andando. Da hora, da hora demais. Ó, lembra que eu falei que... Os itens que não são do Vanilla, mas eles têm o mesmo estilo do Vanilla. Ó. Se bem que esse é do Vanilla, acho que não, né? Até a textura é parecida, cara. O estilo, ó. Muito da hora. Você vê que o cara que tá fazendo esse mod aqui, mano, ele tá caprichando, velho. E olha que o mod, ele ainda tem muita coisa a ser implementada, de acordo com o desenvolvedor, tá? De acordo com os desejos dele, né? Por exemplo, parece que ele tá querendo colocar, implementar sistema de nutrientes no personagem. Tipo, ah, você vai ter que consumir carboidrato, vai ter que consumir... proteína, vitamina e tudo mais. Olha o Trader, que da hora. Parece que é um cara só, mano, que tá fazendo isso. Diga aí. Isso aí é louco. Bom, chegamos aqui no Trader. Vou entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Ó, todo de concreto, filho. Fechar aqui pra não entrar Moriçoca, né? Tá. É... Antes da gente vasculhar isso aqui, já vamos marcar aqui. É... Aqui sim. Marcar. Deixa eu ver. Trader. Vamos aqui, ó. Nota aí, ó. Tem um simbolzinho aí já. Repai. Bão demais. Ó. Eu poderia pegar essas caixas? Não. Deixa eu ver. Esse aqui eu não conseguiria pegar, não. Ixi, eu vou ficar pesadão, mano. Tá. Não vou mexer nisso aqui agora, não. Deixa eu... Falar logo com ele aqui. Posso ver seu inventário? Bora ver. Tem de futuro pra gente já comprar aqui. Grande roubo. É... Causa 10% mais dano no cofres. Né. Motor de aviação. Ó, que da hora. Ó, olha. Bastante de cricket. 25 de dano. Ô, louco. 2000. Ah, ô, louco. É. Parece que ele não diz o nível do... Do porrete. É pela cor. Ah! Tem... A letra. Entendeu. O A é o melhor então, né? Provavelmente. Por isso que o meu H aqui, ó. G, ó. É o... O resto do resto, né? Bora ver o secret stash dele aqui. Ah, modificação de suporte no mochila. O que é que dá isso aqui? Capacidade. Nossa! Quando é que ele vai dar? Nossa, tem que comprar isso aqui, brosada. Tá, mas eu coloco isso aonde? No meu peitoral? A estação do Fire. Quando está lá, deu uma armadura. Ah, é. Suporte para apoiar a mochila aumenta. Ah, que da hora. Mano, tem que comprar isso aqui. Deixa eu ver. Já vou vender umas paradas aqui. Vixe, mas eu peguei o medo de vender as coisas aqui. Espera aí. Deixa eu ver quando é que ele vai dar restock aqui. Onde é que eu vejo isso? Ah, é isso aqui? É. Dia 5. A gente vai ter um tempo... Tem que comprar a cara isso, mano. Da hora, da hora. Tem umas armas da hora. Cutelar um grosso aqui, ó. A armada dele desse. Que da hora! Igual o do Night of the Dead, mano. Que massa! Que da hora! Tá, vamos pegar a missão dele aqui logo. Buscar em casa modular. Que a gente aproveita e coloca... É... Já pega caixas para a gente fazer nossa base aí, né? Buscar, matar zumbis e suplemento enterrado. Vamos buscar, né? Casa vitoriana. Eu tenho um dilema. E poderia usar grade. Beleza. Tá, eu não vou pegar os itens agora não, tá? Fecha, fecha, fecha. Tudo bem. É melhor sair por ali. É muito da hora essas portas de rolo, mas... Demora, velho, elas para abrir. Péssimo, né? Eu não queria que fosse logo isso aqui. Eu queria pegar exatamente do lado, cara. Do trader. Mas eu não queria fazer a base aqui. Esse negócio redondo. Se a gente finalizar isso aqui, ó. Ah, isso aqui. Tá legal. Do lado do trader. Pequenininha. Bora ver, bora ver. É, ó. Pronto. É uma garagem isso aqui, né? Calma lá. Oi, Delícia. Que saudade de você. Estamina não tá ruim, né? Vem cá, Jão. Vem cá, vem cá. Beleza. Travante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá a questão da nossa sede. Ah, bacana. Eu configurei pra quando a sede e a fome cair abaixo de 50%, ele vai aparecer na tela. Enquanto não estiver aparecendo, a gente tá tranquilo aqui. Ah, muito pequeno, né, cara? Não, até que dá pra usar. Eu não sei. Será que dá pra gente usar esse lugar, velho? É, eu posso ampliar pra cá também um pouco, se eu precisar, né? Posso usar isso aqui também, pra colocar algumas mesas. Ou usar pra colocar nosso loot aqui. E ali colocar... As mesas, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Se o meu porreto vai quebrar logo, logo. Olha. Vai daqui. Vou pegar o cemitério. Hum, tem um cemitério ali também, hein? A gente pode morar no cemitério também, hein? Ó, o cemitério acho que é mais da hora. Oxi. Ah, mas é meio macabro, né, morar aqui, velho. Muito, muito deprê. Ô, meu, tudo bom? Ei! Filha da mãe, eu nem te vi. Ah, não sei, cara. Que hora é essa agora, mano? Quatro da tarde. Ô, essa casa. Essa casa aqui eu já acho muito grande, velho. Acho que vai ser aquela na frente, lá do trade, velho, velho. Ah, não. Pera aí. Ah, na frente do trade não tem nada. Só tem isso aqui, ó. Esse palco aqui que tem... Eita, palha, dá pra ver por ali, hein? Oh, oh. Pronto. Apareceu ali, ó. Fome e sede. Aí agora a gente tem que se preocupar. Se você quiser, você deixa visível sempre, né? Acho que eu vou deixar, cara. Estou mais acostumado com essas informações sempre na tela. Eu gosto. Porque se não tiver na tela, eu acabo me esquecendo, mano. Como é que está o nível de fome e sede. Mais do que eu já esqueço, né? Errou. Será que eu vou pegar a flecha de volta aqui? Dá. Dá. Diz que dá, diz que dá, diz que dá. Dá. Show de bola. Upamos. Vai. Bom, a gente está com cinco pontos ali pra distribuir. Eu acho que só está dando um ponto por level. Eu acho que eu vou aumentar isso, tá, gente? Eu acho que é colocado pra dois. Eu acho que a série flui melhor, cara. A gente ganha quatro, né? Quando faz as missões, ganha mais um. Eu acho que é isso mesmo. É. Porque como o progresso aqui nesse modo é mais lento, eu vou ver se eu consigo, né? Modificar isso pra dar dois pontos, tá? Tá. É. Tem um acampamento aqui, não. Ah, mano. É bem ruim os lugares aqui do lado do trader, velho. Isso aqui, poderia ser aqui, hein? Aqui é o quê? Opa. Ih, rapaz. Opa. Dá pra fazer. Será que desce mais do que isso ainda? Ah, é só a gente fechar ali, ó. Posso dar uma reformada nisso. E aí, João? Bom. É, ó. Não, será que desce mais do que isso ainda? Ok. Interessante, cara. Eu acho que vou ficar aqui mesmo, ó. Dois níveis aqui de base. Dá pra gente colocar o loot aqui embaixo e as mesas aqui em cima. Eu acho que dá, pelo menos. O que é que vocês acham de fazer a base aqui do lado do trader? Eu posso usar tudo isso aqui como recurso. Quebrar tudo. Pegar o ferro aqui pra limpar a área. Não sei, cara. Não sei. Ou essa casa aqui. Tô bem em dúvida, viu, Brousada? Vou ser bem sincero com vocês. Não sei se isso aqui é muito grande. E essa garagem aqui? Não sei, cara. Não faço ideia. Eu queria que fosse do lado do trader. Se bem que tá perto, né? Hum. Tem essa casa aqui também, cara. Ela é espaçosazinha, hein? E não dá muito trabalho. A gente pode reformar ela. Tem até uma parada pra gente estacionar aqui, ó. Uma garagem. Trancado. Vamos usar o lockpick aí. Muito fácil, ok. Cara, esse seu conceito de muito fácil tá meio estranho. Essa casa a gente pode levar. Eita, Preula. Eu acho que vai ser aqui nossa casa, viu, Brousada? Aí, ferrou. Porque agora eu tô sem arma aqui, né? Peraí, 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 peraí. Deixa eu fazer outra lança. Tem que arrumar logo comida e bebida, velho. Sai. Sai. Nazarenta. Caraca, mano. Não tem nenhuma comidinha aqui, mano. Tem uma lata aqui, ó. Sai, bicho. Eita, povo chato. Peraí, deixa eu comer. Se eu ver se tem infecção ou algo assim, né? Não, não tem. Vou usar. Tem mais latinha aqui. Tem água. O mel dá pra comer? O favo de mel deve dar, né? Ah, não dá. Como assim, irmão? Segura o grosso, irmão. Errou. Cadê minha lança? Ué, ela não aparece não igual no Vanilla? Ih, rapaz. Aparece não, né? Pelo visto. Ou ela quebrou? Não, não quebrou. Porque ela tinha sido feita agorinha. É, já era. Vou ter que correr também. Interessante. Não aparece, né? A lança. Ah, tá bom. Perdemos. Não que eu esteja vendo, pelo menos. Eu não sei, brozada. O que é que vocês acham? Essa casa parece ser bacana, velho. Mas ela não é muito resistente. Mas, ao mesmo tempo, tem essa estação aqui. Você dá aqui, ó. Já vem com a cerquinha. Caraca, mano. É lotado de zumbis, velho. Gente, deixa eu me planejar comer alguma coisa. É. Também é pra onde eu tô querendo fazer a base. Do lado de um monte de cago, né, velho? Mano, eu não queria fazer aqui, não. Muito feio. Ó, tem essa opção aqui também, ó. Ah, interessante. Isso aqui parece ser maiorzinho, hein? Opa. Desculpa, entrei na casa errada. Ah, acho que esse aqui é maior, cara. Não, é não. É, acho que ela... Eu não sei, não sei. Tá, faz o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Deu nosso tempo. Coloca aí nos comentários onde vocês sugerem que seja a nossa base. Cemitério é legal que é até grandinho. Mas não muito também. Esse aqui é legal, mas tem essa cerca toda aqui. Pra gente proteger. Eu não queria isso. Eu não queria ter esse trampo todo, né? E tem... Cadê a outra? A estação? Ali na frente. Eu acho que vai ser essa mesmo, cara. Pelo menos ela é de concreto. E ela tem dois andares pra baixo. Tudo bem que tem uma entrada ali que tá quebrada, né? Aqui, ó. Também que é bem pequeno, cara. É, mas pelo menos a gente pode ampliar pra baixo, né? Eu posso quebrar e ampliar pra baixo ali também. Pode ser, pode ser. Não sei, cara. É, não tem nenhum local que diga assim. Puxa, mano. Aqui é tudo da hora. É sempre... Ah, é legal isso aqui, mas não é legal por aquilo ali. Tem sempre um ponto negativo, né? Coloca aí nos comentários. Sabe, brusada? Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeuzão. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.